Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Ela quer vigila a condição, e a novinha se derrama Na onda da caixa, saca novinha, se assanha Movimenta, 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 tcherega, piranha Se tua filha é de maior, disse ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, disse ela, faz o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser Se tua filha é de maior, disse ela, faz o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Ela quer vigila a condição, e a novinha se derrama Na onda da caixa, saca novinha, se assanha Movimenta, 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 tcherega, piranha Se tua filha é de maior, disse ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, disse ela, faz o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A tchereca é dela, de novo, entendeu, não entendeu Se tua filha é de maior, disse ela, faz o que bem quer Se tua filha é de maior, disse ela, faz o que bem quer A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser A tchereca é dela, ela dá pra quem quiser É o DJ Cuca, porra, então respeita Pra mim você é o mais pica danado